Fala pescadores, então se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Vou dar uma pescaria agora com a Sarasara 100. Nossa senhora, olha o ataque que ela deu. Hoje elas estão assim, só que não querem a isca pequena, só isso que é grande. Eu vou para fora da água para pegar isca. E aí E aí Bateu duas, três vezes já na Sarasara 100 e não estava pegando. Agora pegou. Pegamos tudo, desde aqui do chão até lá na água. Olha aí, mais uma traíra na superfície, essa vez com a Sarasara 100. Vamos lá. Vamos ao canhão. Pode só virar para baixo. Fazer a soltura dela aqui. Olha embaixo. Está pescando superfície com a Sarasara 80. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.